E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Codizinho, mano. Começou a Season 5, a temporada nova, a gente tá liberando as coisas, descobrindo, fazendo testes. O vídeo está incrível, vocês sabem que aqui no YouTube só veio o creme de la creme do meu conteúdo, melhores partidas possíveis. O Squad tá brabo com o Funkzinho, com o Drizzi, com o Pedrinho, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo e me seguir lá nas redes sociais, Instagram, Twitter e também no Facebook pra saber de tudo. Os links estão todos aí na descrição, então não deixa, tá bom? De acompanhar que me dá uma forcirada lá. Então é isso, vambora pra gameplay, porque tá mestre, se liga. Ah não, é esse do elevador 21, será que é o elevador 21? É, fica do lado do 20, mano. Você é uma gracinha, velho, eu gosto tanto de você. Sim, vamos caçar, vamos caçar uns bobão? Vamos mais pra dentro, se pá, sei lá. Bom, não, vai ali, vai ali, vai ali. O Casper era legal pra eu comprar treta mesmo. Ô, quem pegou esse coroinha? Quem pegou esse coroinha aqui? Não, maldade. Helicóptero, helicóptero, vamos lá, vai, vai, vamos pegar esse coroinha. Eu vou no Casper. Não, Funk, a gente tá indo embora. Tem o helicóptero lá pra ele pegar, mano, ele pega o... Mano, não tem ninguém aqui também. Ah, que fininho. Eu vou achar esse elevador, velho. Se eu não achar esse elevador, mano... Esse é o elevador... Ah, o Drizzy ficou também. Ah, vai, 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 vai. Agora eu quero ser buscado. Agora eu quero achar o elevador 21. Parece que tem dois caras, mano. Tem dois, tem dois, Pedro. Tem dois caras mesmo. Um deles pulando. Contato inimigo! Pulou, não, só apareceu, era a coroinha. Não, não, ele pulou, ele pulou, um deles pulou. O seu mente, um deles pulou, tá pingado ali, ah. Ah, onde fica, rapaziada? Onde fica, rapaziada? Pô, Pedro, você não vai lá perto do Coroa, não? Não, desisti. Eu não quero, eu quero ficar longe dos meus amigos. Mano, ahn, o que a gente tá fazendo? Vamos pra, vamos pra Bounty, ô, Pati, veio você. Até busca o Flank, busca o Flank, busca o Flank. Cadê o Drizzy? Tem um vendedor aqui, se tiver em dinheiro. O Drizzy ficou lá no estádio, não sei que ele gosta tanto desse estádio. Tem um helicóptero lá pra ele, mané. Vem, Vank, vamos lá, trio, trio, três helicópteros. Eu vou buscar o Drizzy, eu vou buscar o Drizzy. Ele tá de helicóptero lá, mané. Tá de helicóptero, Drizzy? Ih, é ali, hein. Cadê, Drizzy, vamos? Calma aí, eu achei o elevador 21, tava mutado. Já peguei todos os loot aqui que tinha pra pegar. Tô com 9 mil. Agora eu sei onde ele é o elevador 21, se alguém precisar ir. Passa aqui, passa aqui na janelinha aqui, onde eu tô aqui, ó. Eu só pulo no billycloth. Retomando. Não vamos, não vamos. Gasta vindo, gasta vindo, gasta vindo, é bem rápido. Desce, desce aqui, desce aqui. Desce, Pedro. Abaixando, eu tô apertando pra baixo a mão. A gente vai morrer, a gente vai mais, você sabe, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Quem deixa o Pedro dirigir as coisas? Vai perto, vai perto, vai perto, vai perto. Vai, pula, pula. Caralho. Caralho, isso foi bonito, ok. Eu vou ter que assumir. Essa ideia foi legal. Ainda tem até uma distância, mano. Essa ideia foi legal. Vamos ali na casa agora. Eu não sabia se eles davam a TK. Dá não, dá não. Vendo por aqui. Ei. Acho que tem que matar o Tati comendo. Opa, não. Tá me comendo? Ó, ele tá saindo, ele tá saindo casado. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Cara aqui. Eu vou dropar, eu vou dropar. Dropei. Bora, vai. Você jogou lá? Não, eu sumiu. Tô vendo aqui. Valvo marcado. Ah, tomei, tomei. Já tomei da casa, já. Ah, eu vim, tomei. Tem em cima do morro, tem em cima do morro dele. Pegou em cima do morro? Pegou em cima do morro alguém? Não, não peguei, não peguei. Onde é que ele tá, ô, Pati? Tinha um lá embaixo, um em cima do morro e uns na casa dentro do Drizzy. Vem aqui, ó. Tem um aqui. Indo por aqui. Levantaram alguém do meu lado aqui. Tá chegando. Nova zona segura vocalizada. Funk, tinha um pra cima do morro aqui, tem que tomar cuidado. Tem que pegar comigo, na casa que eu tô. Pularam. Nossa, não deitei, velho. Deitei, deitei, deitei. Esse tá, era. Fã, cuidado com essa esquerda aí, então. Mais um aqui, deitei. Ah, ali. Não, 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 não. Ali é onde? 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 Aqui. Tomou, tomou o C4. Toma o C4. Correu, correu pela frente. Correu pela frente. Vocês mataram ele? Ele tá correndo por aqui ainda. Eu matei, eu matei. Eu vou dropar a caixa de placa aqui, mano. Aqui no banheiro. A nossa caixa aqui do lado. Vocês viram? Claro que os caras, tinha cara, gente, a outra squad por fora. Eu não tô matando ninguém, essa puta, sabe? Alguém matou? Alguém em cima do morro? Não. São três caixas aqui com a nossa, guys. Dá uma olhadinha no radar aí, mano. Ai, já... Nossa, tá em cima ali, em cima ali, guys. Fudeu. Onde, onde, onde? Onde? Em cima da escola, em cima da escola. Em cima da escola. Funk, onde você dropou a caixa de ar? A caixa de placa? Ah, no banheiro, em cima. Futeu, eu vi. E vou lá pegar a caixa de placa. Foram embora. Ah, eles saíram. Eu vou pegar pela esquerda aqui, mano. Ah, eles foram bem embora. Nossa, vazaram. Tão ali, ó. Tão ali, ó. Tô indo lá. Quebrei um shield. Estamos no circo. Se preparem, pessoal. Tô esperando, tô esperando. Estão indo muito embora, velho. Derrubei um. O da ali tá derrubado. Falta o outro. Falta o próximo. Tá azul, né? O do ping vermelho tá derrubado. Falta o que tava mais pra frente. Era, o da casa azul. É, tava só tentando finalizar. Não é outro. Vem comigo, vem comigo, Dressa. Funk, ele tava por aqui, hein? A última vez que eu vi ele tava ali, ó. Mas eu acho que ele pode ter voltado. Você ganhou aqui, o partido do cara? Não, não ganhei, não ganhei. Ah, eu tô vendo o cara ali, ó. Finalizei agora, eliminei. O que você tinha deitado, né? Sim, sim. O que você tinha deitado. Eu acho que eu vi aqui. Ó, tem brilho por aqui, ó. Vento, acabei de ver. Pinguei. Entrou nessa casa. Vindo por aqui, tô indo. Ai, mas o cara corre, hein? Tá em cima. Desceu já. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Eliminado. Caralho, esse cara corre. Acho engraçado quando os caras não param de correr, mano. O povo, só vai, só vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem um fôlego infinito no oendo. O que ele acha que vai acontecer? O que que vai acontecer, mano? Ah, eu já tentei dar umas fugas dessas, assim. É, pior que essa exerção. Tem um coroinha em cima da torre e vem essa caça da calaria que sacou, mano. Eu não vou pegar essa caixa, não vou dar. Não, não me compiei, não. Quer ir lá? Ah, tá fora? Não. A porta tá fora, não vai dar tempo. Vai, vai sim. Não, não vai. Não, tá bem lento. Tá bem lento, vambora, vambora. Dá tempo, dá tempo. Gente, acho que você ganhou isso aí. Segura o gás lá, mano. Não, tá muito lento. Ou não? Segura ele pra nós, Fim. Mas tá muito lento mesmo? O cara mais indeciso do mundo, né, velho? Não, não, não. Não, vai dar, não. Não, não, não tá tão lento. Ah, mas vai ter gente lá me esperando mesmo? Ah, não vai ter, não. Vai tá lento mesmo, será? Vê se sumiu. Eu tinha três caixas lá da nossa, mano. Vê se sumiu aí. Agora que eu cheguei perto do gás, ele parece que tá mais rápido. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua... Oh, my gosh. É, tem uma só lá. Dá tempo, dá tempo. Vale a pena gastar munição nessa porra? Rubem, eu não sei o que precisa de dinheiro, mano. Falando nisso, eu vou comprar um auto-reverb aqui, velho. Ó, tem uns caras ali no meio da rua. Aqui, ó, um aqui. Achei um helicóptero aqui. Ah, deixei meu RPG, que merda. Deitei. Onde? Exatamente no meu ping. Tô vendo lá uns... 600 metros, é isso? Ah, aqui, ó. É, vindo por aqui. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. 395 metros. Entendi. Mano, eu tô aqui. Pô, filho, não tem carro? Não. Tem um aqui em cima, hein? Ah, levantaram. Quer nada, Ziz? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, a gente tá muito longe. Eu vou pegar um naquele carro lá que eu peguei. Ih, tô mirando, tô mirando. Feito. Tá no roxo. Eu vou ver vocês, rapaziadinha, do meu coração. Bora. Deve ter que ir pra lá, porque eles põem um helicóptero lá, hein, Paty? Eles estão tirando no helicóptero. É verdade. Olha lá, eles estão tirando lá na frente dele mesmo. Tá. Vamos lá, vamos lá nesse cara. É daqui, ó. É daqui, ó. Ih, peraí, ô... Eles vão vir, eles vão vir. Você quer esperar eles ou você ir? Esperar eles, esperar eles. Esperamos, vamos esperar. O que eu vai esperando aí que eu vou lá pegar o carro. Tá, tá, tá. Só que vai marcar o carro, mas tudo bem. Não, depois vocês matarem, só que eu vou. Eles vão vir, eles vão vir, eles vão vir. Eles vão vir, eles vão vir. Não dá cara, não dá cara. Eles vão ali, eles vão na caixa. Eu tô vendo a caixa daqui onde eu tô. Olha lá, olha lá. Beleza, espera, espera, espera. Não deu cara, espera, espera. Estamos escondendo. Estamos escondendo. Ó, tô marcando os outros, são quatro. Escorreguei. Vamos, vem, Hector. Ó, eu tô marcando. Quando eles chegarem ali, a gente atira. Tá. Tá na caixa. Ainda não. Vai. Eu me vi, um me vi, um me vi, um. Começou me a cheirar. Eu não atirei pra não entregar vocês. Mas a gente já me viram. Para de cheirar. Vou chegar no carro. Por favor, por favor, guys, para, para. Tem o B1. Para, guys, não vai dar tempo. Vou botar aqui, ó. Tenguei um. Tem que quebrei um shield lá. Deu um bar do outro. Tenguei no carro e não deu pra pegar o carro. Guys, eu chego antes. Aqui, aqui na casa, aqui na casa, aqui na casa. Ah, eles morreram aqui. Aqui, aqui. Tem mais, tem mais, tem mais. Entrou a casa. Tá ali, deitei. Na sua esquerda, Funk. Deitei em cima, deitei em cima. Tomei, tomei de trás da casa. Na sua direita, Pedro. De trás da casa, na sua direita. Cuidado. Deitei, acabou, acabou, acabou. Porra. Agora dá pra gente abrir a caixa. Eles abriram a caixa? Sim, tá tudo aqui, mano. Tem lança granada aí. Vou pegar a lança granada. Caixa de munição aqui. Tem munição? Não tinha o EVI, mano? Não tem um. Peguei um Vand. Solta a caixa de placa. Alguém, alguém pega a caixa de placa. Solta. Eu peguei uma já. Solta essa pessoa. Taquei, taquei, taquei aqui. Esperei, mano. Pegou o carro. Eu não peguei o carro, não. O gás chegou antes. Vamos embora, vamos embora. Alguém tem munição de lança granada? Ué, mas tinha caixa lá. Eu tenho, eu tenho uma. Deixa eu ver. Pera, pera aí, Pedro. Pega aqui, pega aqui. Não dá, não dá. Pega aí, pega aí. Pega aqui, pega aqui. Eu tô full, tô full. Tá, deixa pra lá. Depois tu me dá as tuas, tá? Tô full. Tô full, tô full, tô full. Vou de lança granada hoje. Vai, tá, cara. Não, eu já tô cheio, é seis, seis. Tô cheião, mano. Vou comprar um e pegar esse carro. Tinha dois caras nesses galpões, hein? Tinha dois caras nesses galpões aí. Ô, trem, ô, trem, 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 trem. Vamos esperar os caras, vai ter alguém no trem, certeza. Não, eles já estão no gás, caralho. O trem também não pega ele. Como é que pode? Deixa quieto. Ah, não vai dar tempo pra self-rest. Não. Vai, 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 vai. Para esse carro, para o carro, para o carro, para pegar o laser, para pegar o lightsaber, lightsaber. Peguei, 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 entre aí, rapaziada. Entra, entra, entra. Só vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cala o Drizio. Mano, ele deixou a gente perder placa pra gente, man. Tem cara em cima do aeroporto. Mano, tem trófee pra pegar outro carro, não, né? Não. Não. Porra, a gente podia fazer uma corrida pra te fazer na cozininha. Tira esse... Pra tirar esse trófee. Cáptomo de missão. Da... Mano, eu tô com uma kill. Olha o caralho de sniper lá em cima, lá em cima, lá em cima. Dois cinco cinco mirado na gente. Vou subir lá, vou subir lá. Aqui, ó. Do outro lado. Caralho. Ó, tem... Eu nem preciso de nada, né? Na loja, na loja tem, na loja, na loja, na loja, aqui. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Ó, ressoou, ressoou alguém, ressoou alguém. Caralho? Procura ele aí. Tá na ponte, tá na ponte. Ah, eu acho que ele ia pular. Tá sem shield. Opa, opa, aqui, aqui, aqui. É muito feliz, esse pedido que eu mandei, ia pegar ele no ar, velho. Tô tomando dali, ó. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Tem, 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 tem. Pedrinho, vai, 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 vai. Finalizei, finalizei. Linda, linda. Todo lindo. O, 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 Pedro, o, a três munição, de, de basilo. Um pouco, um pouco, um pouco. Esse que é aéreo ali, ou seja, matar esse cara, né? Mas ali não, aqui é ruim, gente, tem por fora da seia, filha-se Dá pra subir no aeroporto? Ah, tem um rapel, quer subir? É aqui onde ele tem, aqui é onde eles estão, não é? Dropei Quem era o mo? Quem foi isso? Quem lançou o C4? Foi alguém do time Eu lancei esse TQR, aí eu apetei o F lá na frente, deu um TP pra trás, eu não entendi foi nada Ah, dá uma olhadinha no radar aí, tem cara aqui, tem cara aqui, dois caras, dois caras aqui assim Eles estão lá em cima, eles estão lá em cima, aqui não vale a pena não Eles estão marcando, eles estão marcando o rapel Vamos, pega esse aqui, vamos embora, pega Isso, 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 bora, bora De loja a gente pega esses caras, velho Quero que eu comprei o AP, outro Revival, alguma coisa? Ó, tem cara aqui Dropei Onde, guys? Aí na frenteou, Andris Aqui, aqui, ó O Andris Tem mais pra esquerda, mais pra esquerda Nossa, tem o time inteiro lá Deitei isso aqui Tem mais em cima de mim Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tinha que eu ferendo Tinha que eu ferendo Tinha que eu tá dando, tinha que eu tá dando Ó, os guys No morro No morro No morro, né Vante inimigo acima Baixa de armadilha Desenvolvido Um derrubado Derrubei outro Tem dois no show então Aqui, guys Não Comigo, comigo, comigo Tô tentando, tô tentando Vai, levanta Vai pro fucking time Corri Corri Tem um nosso do seu lado Um 6 shield aí Tá muito na merda Foi, foi, foi Eliminei, beleza Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Eu preciso de uma mira nessa arma Pequeninha, velho Não consegui passar, mano Eu preciso de munição urgente, mano Tô travado Tem muita munição Os lá de cima morreram, guys? Os lá de cima morreram? Morreram, morreram Batamos todo mundo Mano Que coisa? Eu atirei a reveria, velho Não tem munição de assalto Não tem munição de assalto Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aqui, ó Preciso de placa Ou tá de boa? É, destruímos Tem gente ali, guys Marquei Aonde? No meu ping Vem ver Vamo pra safe, vamo pra safe Sobe pela direita aqui Vamo subir o morro, mano Vamo Tô contigo, desenho A gente tá de gosto já, né? Tava Tem cara aqui, ó Agora eu vou pegar minha snipinha, mano Alguém quer lançar granada? Não, tô certo Pior que nesse final aqui vai ser bom, hein, Fank Uma sniperzinha, né? Nossa frente! Nossa frente! Você viu? Você viu? Beirada do mapa Beirada do mapa Aqui, ó Vem amarelo Snipers, com vocês Oi O time inteiro ali Tô marcando Derrubado um Tô rilando, tô rilando Corve, corve Me dá cor Relaxezinho, relaxezinho Eles tão em choque lá Tem cara do legal Tanto um carrinho agora, velho Nossa, mas eu dava a minha mãe pra um carro Ai, eu preciso de uma mina nessa arma, urgente Acabou, acabou Acabou, eliminado Um Atrás de arma Atrás de arma Atrás de arma Tá se aproximando Realocando a zona segura Pega esse high ground aí Urgente Pega Pedrinho Vem, vem, vem Tem cara ali Tá subindo Tá subindo Tá ali Eles tão subindo Os caras dali Eu tô de snip Tá subindo Morreu Eles tão abrindo pra algum lado, mano Não é possível Não é possível Esses caras ainda tem shield, mano Esses caras ainda tem shield Deu um ali atrás Boa Eles são negativo Eles são negativo Eles são negativo Mano, vocês querem avançar pra cá, não? Mano, eu agora É muito aberto É muito aberto É muito aberto Lá um morreu Lá um morreu Lá um morreu Lá um morreu Tá subindo Tem uma motoca aqui Se quiser meter o louco Não, motoca é meio boa Eles tão abrindo pra algum lado, mano Pro lado do Drizzy Provavelmente Pra minha esquerda aqui não tem nada, mano A ser que os caras terem nem esse negativo aqui Eles tão nem esse negativo Negativo do pingue amarelo Negativo do pingue amarelo eles tão Tem que esperar um sinal Do pingue azul eu tô falando Se tiverem ali só que eles podem entrar pra esquerda Tá tudo pra lá Eles tão abrindo com certeza pra direita de vocês aí então Ou eles foram pro negativo se recuperar, sei lá Eles tão negativo Eles tão negativo Espera fechar, eles não tem que aparecer aqui Ai, vou até me ajeitar na cadeira Que que é isso aqui, velho Ó, tá lá, tá lá, tá lá Tem uma cor São dois espadas Tem um ali em bar Tem um mais aberto pra vocês aí Tá aqui, ó No pingue amarelo Exatamente Tô vendo? Tá indo pra toda a direção, Drizzy Ó, correndo ali, ó, correndo ali, Pedro Ah, eu vou avistando É, tá no... Tomou no peito esse aí Deitei um aqui, tão tudo aqui, tão tudo aqui Acabei um, acabei um espada aqui Tá aqui comigo Nossa Drizzy, Drizzy Tô todos no cover Vai, 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 vai Vai o que? Vem recuando, vem recuando Vem recuando, vem recuando Vem vindo de costas, isso aí mesmo Tem dois deitados Calma Eles tão se restando É, a gente tá melhor pra nós, entendeu? A gente tá no high ground aqui Aqui é só ganhar agora E não entregar, né? Tá, vou restar o Drizzy Vou restar o Drizzy Vai lá, vai lá, vai lá Eles tão aí embaixo não Eles tão aí em cima aí, Pedro Ixi, ixi Aqui, ó Pedro, não tem ninguém Tô vendo, tá aqui, ó Deitei um lá Deitei outro Um na merda Deitei outro Acabooou Lanço estando a mãe Foi boa, foi boa, foi boa Caralho Sniperzinho agora no final foi provisória, mano Foi inesperadamente boa Provisória não Providencial Cara, eu deixei o cara Tava de arrependido